Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje eu trago mais um modelinho de máscara pra compartilhar com vocês. Conforme eu já falei, tô repondo algumas máscaras que já se foram dando preferência pra esses modelinhos anatômicos, né, com a parte da frente arredondada. E todas as minhas máscaras são costuradas à mão, porque eu não tenho máquina de costura. Se você já gostou do modelinho de máscara do vídeo de hoje, então aproveita. Já deixa aqui pra mim o seu joinha, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, vem comigo. Pra fazer o molde da máscara, eu vou precisar aqui de um círculo de 26 cm de diâmetro. Pra fazer esse círculo, eu utilizei aqui duas folhas sulfitas, tá, eu uni elas com um durex, porque uma só não ia dar, né, a largura. E eu utilizei um compasso, tá, pra fazer aqui o círculo de 26, porque o meu prato, ele tem só 25 cm. Né, se de repente você não tiver o compasso e quiser utilizar um prato de 25, ela só vai ficar pouca coisa menor, tá bom? Tá, agora nós vamos dobrar esse círculo ao meio. E depois nós vamos dobrar novamente, como eu estou mostrando no vídeo. Aqui com a régua, eu vou medir aqui uma distância de 8,5 cm. Eu vou procurando até onde eu consigo fazer, achar, ter essa distância. E marco um pontinho aqui, tá? Aqui eu venho, deslizo a régua aqui pra baixo e vou marcar um pontinho de 13,5 cm. Aí eu vou alinhar esses dois pontos e traçar uma régua. E aqui, agora, nós vamos cortar. Nós vamos abrir a máscara e vamos marcar um risco aqui onde está o meio. Aí, aqui nessa pontinha, nós vamos fazer a marcação de 1 cm. Nós vamos pegar aquela parte que a gente descartou e nós vamos alinhar esse pontinho nesse daqui. Então, nós fizemos aqui uma curvatura. Aqui nessa pontinha, a gente vai colocar 1 cm. E nós vamos ligar esse daqui com esse daqui. Aqui em cima, nós vamos alinhar esse pontinho, manter a régua paralela ao risco do meio. Vamos marcar 5 cm e fazer um risco. E aqui nessa pontinha, a gente vai ligar até a outra ponta aqui do molde. E aqui, nesse encontrinho, a gente dá uma pequena arredondada. Agora, a gente vai cortar esses excessos aqui e a gente tem o molde da nossa máscara. O molde da máscara ficou assim. Eu já cortei aqui dois pedaços no tecido que eu vou utilizar. E aqui, então, eu vou prender com alguns alfinetes e aí vou costurar essa parte arredondada aqui, tá? Dos dois lados. Então, aqui eu já costurei as duas partes arredondadas. Agora, nós vamos puxar a máscara assim. Aí, vamos pegar e encaixar uma parte na outra. E aqui, agora, a gente vai alinhar e costurar toda essa parte aqui e essa daqui, deixando uma abertura aí de uns 4 cm em algum dos lados. Então, como a minha linha acabou aqui, eu vou aproveitar esse espaço para poder desvirar a máscara. E aqui, eu viro uma bordinha aqui para dentro para poder fazer a costurinha aqui. Então, a máscara ficou assim. E agora, a gente vai fazer aqui uma viradinha nas pontas para poder passar o elástico. Então, eu vou virar aqui mais ou menos 1 cm, né? Vou passar uma costurinha aqui à mão. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a máscara ficou assim. Tem aqui já as orelhinhas para a gente passar o elástico. Eu tenho aqui 22 cm de elástico nas duas pecinhas. Eu vou utilizar aqui um alfinete para ajudar a passar o elástico. E aqui, a gente tem a opção de dar um nozinho ou fazer um pontinho, tá? Para poder prender. Como eu não gosto de elástico muito apertado, Então, aqui eu vou dar um pontinho, né? E se eu fosse dar um nozinho, eu ia com um pouco mais de elástico. Eu não gosto muito de colocar o elástico direto na máscara, porque se a gente precisa ajustar ele, ou ele vai ficando laceado e a gente precisa trocar, vai ficar mais difícil assim, fica bem mais fácil. Então, aqui está pronta a máscara. Então, eu estou experimentando a máscara aqui para você ver como que ela fica no rosto. Ela fica bem encaixadinha. A parte de cima, a parte do queixo, as laterais, elas ficam bem rentes no rosto. Aí, a parte das narinas, a parte da boca, ela tem uma folga muito boa para a gente poder respirar sem dificuldade, ela não sufoca. A única coisa que eu acho é que ela ficou bem justa na parte de cima, né? E eu acredito que seja por conta do tamanho do elástico, do elástico ser novo. Então, se eu achar necessidade, eu vou usar um tempo. Se eu ver que precisa, eu vou trocar o elástico por um pouquinho maior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui pra mim o seu joinha. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.